As carteiras físicas têm evoluído de uma forma absurda. Hoje em dia você encontra diversos formatos de carteiras físicas. E você sabia que existe uma carteira física que é um cartão como um cartão de crédito? Pois é, eu tô falando aqui da carteira TANGEM. E hoje eu vou começar o primeiro vídeo dessa série te ensinando a configurar essa carteira. Epa, menô da Chanel! A carteira TANGEM é uma carteira física que funciona com conexão via NFC. E no site deles vocês vão encontrar duas opções de compra. Com três cartões e com dois cartões. Por que que vem mais cartões além do normal? Eu tô com uma versão aqui ó, de dois cartões. Porque simplesmente um cartão é o cartão principal. E o cartão dois, ele vai funcionar como cartão de backup. Essa versão de três cartões você compra com R$69,90. E a de dois cartões por R$54,90. Mas se você colocar o cupom VOEPA, você ganha 10% de desconto. Então tá aqui o QR Code pra você adquirir a sua TANGEM com 10% de desconto. Então agora, sem muita enrolação, vamos fazer os primeiros passos da carteira TANGEM. Vamos começar aqui com o unboxing. Então vamos lá galera, abrindo a nossa carteira. Ela veio aqui embaladinha. Vamos tirar esse plástico aqui ó. Olha só que bacana a caixa dela. TANGEM. Abrindo a carteira, a gente vai encontrar aqui ó, os cartões. Olha que cartão bonito cara. Bem forte, bem resistente. Cada cartão, ele tem aqui ó, um número atrás. E aí você identifica cada um desses cartões. Né? Esse aqui é um cartão e aqui o outro cartão tem um outro número atrás. Vamos pegar aqui ó, o que é que vem aqui dentro. Ah, vem um manualzinho também. A ideia da TANGEM é ser exatamente uma carteira simplificada. Então agora nesse momento, vamos fazer a configuração desses cartões. Vamos acessar aqui o nosso celular. O aplicativo da TANGEM tá disponível pra Android e iOS. Eu tô utilizando aqui a versão da TANGEM pra iOS. Vamos clicar em abrir. Então agora nesse momento, nós temos aqui ó, duas opções. ORDER CARD, que é pra você comprar um cartão, caso não tenha. E SCAN CARD, que é pra você escanear o cartão. Então vamos clicar em SCAN CARD. Vamos pegar aqui ó, um desses cartões. E vamos aproximar do nosso celular. Aí, leitura realizada. Vamos lá. ACEITAR. Então agora nesse momento, nós temos a opção de criar uma carteira diretamente no CREATE VALLET. Mas eu recomendo você fazer aqui ó, em OTHER OPTIONS. Onde você pode importar uma carteira existente, que você já tenha com a seed phrase, com as 12 palavras. Ou criar uma nova palavra. Vamos clicar em GENERATE SEED PHRASE. Então aqui tá aparecendo as 12 palavras, né, dessa carteira. Vamos anotar essas palavras e guardar elas num lugar seguro, certo? E aí você vai clicar em CONTINUE. Agora nesse momento, vamos colocar aqui a palavra de número 2, a de número 7 e a de número 11. Vamos preencher aqui. Preenchi com essas três palavras, vamos clicar em CREATE VALLET. Vamos criar a carteira. Vamos pegar o cartão aqui de novo. Vamos aproximar o nosso cartão aqui pra fazer a leitura do NFC. DON! Já passamos aqui agora dessa fase. Agora vem a hora do cartão de backup, que é o cartão da cópia de segurança. Vamos lá. ADD BACKUP CARD. Você também pode finalizar ali o backup se quiser. Vamos pegar o outro cartão. Vamos colocar aqui atrás pra fazer a leitura dele. DON! Já foi feito aqui o backup. E agora vamos clicar em FINALIZE O BACKUP. Clicamos em CONTINUE. Agora nós vamos criar um código de acesso. Vamos clicar em CONTINUE aqui. É o nosso PIN. Vou colocar um código aqui. Pode ser uma senha de letras, de números. Colocou a senha? Avança. Agora vamos repetir de novo essa senha. Repetiu a senha? Clica aqui em SUBMIT. Agora nós temos o cartão primário, que é o final 8207. Cadê? 8207 é esse aqui mesmo, que eu escaneei primeiro. É o cartão principal. Esse que você vai utilizar na rua, na sua carteira, como pagamento do dia a dia. Aí, vamos escanear o cartão primário. Clicamos aqui em SCAN PRIMARY CARD, que é o número certinho conforme estava aparecendo na tela. Vamos colocar aqui atrás de novo. E vamos segurar. Vamos esperar passar esses 15 segundos aqui, ó. Para fazer o escaneamento. Don! Cartão primário já escaneado. Agora vamos escanear de novo o cartão de backup, que é o backup card. Vamos clicar em SCAN CARD e vamos aproximar aqui, ó. Vamos esperar também os 15 segundos. Cartão secundário escaneado. O secundário você vai guardar ele como é de backup, você vai guardar em um lugar seguro. Vai usar o primário sempre, cara. Cuida para não fazer confusão com os dois cartões. Agora está pedindo para liberar o Face ID. Eu não vou usar o Face ID. Vamos sem o Face ID. E sucesso! Olha aí, ó. Soltou confete para tudo quanto é lado. Já temos uma carteira TANGEM pronta e criada. Vamos ali. Continue to Wallet. Olha só que bacana o visual dessa carteira. Só que essa próxima etapa é um assunto para um próximo vídeo. Eu quero aproveitar aqui também e passar uma informação para vocês que esses cartões, né? Esses cards aqui, eles podem ser reutilizados em outros celulares. Então, se você tem outros aparelhos celulares, é possível também utilizar aí os seus cartões da TANGEM Wallet. Olha que bacana! Lembrando mais uma vez que você pode adquirir esses cartões com 10% de desconto através daqui, ó. Desse link, desse QR Code e colocando o cupom VOEPA na hora do momento da compra, certo? O próximo vídeo da TANGEM vai estar aparecendo aqui, ó, nesse card clicável à direita. Se não tiver aparecendo nada ainda, é porque eu ainda não produzi, mas vai estar aqui. Vai estar lá uma playlist sobre a TANGEM Wallet, uma carteira diferenciada. Se você ficou com dúvidas, coloca nos comentários desse vídeo aí que eu vou esclarecer para vocês. O link para você baixar os aplicativos da TANGEM e também ter acesso a esse cartão, está na descrição desse vídeo.